Vixe maria, olha como é que eu tô hoje E a tala escape, meu Deus do céu Faz mais barulho do que eu imaginava, ai meu Deus O Dolar falou que eu não vou aguentar 30 dias, será? Magulho é louco hein tiozão, magulho é louco tiozão E os estralos na reduzida, vixe maria Olha Meu Deus Cadê o doidinho? Vim buscar um aparelho pra arrumar aqui com o doidinho, com o mineirinho Ô mineirinho Alô galera, valeu